Num piscar de olhos, num pulo, muito rápido, como dizer isso em espanhol? Olá, minha gente! Eu sou a Rai, tua prof de espanhol. E agora a gente vai ver várias expressões para dizer isso que eu falei no começo do vídeo. A gente pode falar esse num piscar de olhos de várias formas em espanhol. Primeiro, en un santi amén. Por exemplo, Quando eu vi a hora, eu me vesti muito rápido para sair. Quando eu vi a hora, eu me vesti em um santi amén para sair. Segunda forma, en um plis plas. Ela lavou os pratos num piscar de olhos. Ela lavou os pratos num plis plas. Terceira forma, al tiro. Eu vou na padaria e volto num pulo, volto muito rápido. Vou na panaderia e volvo al tiro. Quarta forma, en um suspiro. Ele terminou a tarefa num piscar de olhos. Ele terminou a tarefa em um suspiro. Então, as expressões para falar de algo muito rápido são En un santi amén, en un plis plas, al tiro e en un suspiro. Conhecia alguma dessas expressões? Me conta aqui. Até luego! Tchau, tchau!